Fala doidinho, perdido o game na área, vamos pegar um mano veterano, Zangief, 5.000 PL, menino, eu amo jogar com o Zangief também viu, ô personagem do cacete mano, dojo. Fala doido, Sonic, Power, soco! Fala doido,Script, 10.000 PL, encher o vídeo, pega você! Fala doido, Sonic, Power, soco! Fala doido, Sonic, Power, soco! Conseguimos vencer aqui, muito sacrifício, mantendo a distância, que é difícil. Caralho, o cara só sai andando só. Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula. Agora eu tô mesmo, ainda bem que ele não deu CA. Olha isso! Puxo! Ah! Sonic, vamos lá! Sonic, GO! Sonic, GO! Sonic, GO! o que é pior que eu dei o c a mano que vindo com aquele soco médio de agachado foi o c a que eu dei mano falei emoção né ele vai fazer um movimento zinho vou dar c a eu nem vi o ver trigo de ele também se não tinha ficado mais perto a não deu tempo de correr pular não dá para não tomar distância caralho era só correr e dar um soco porra porra eu corri mano o bagulho foi vei o pariu mano cara esse jogo tava ganho tá na mão assim ó a mão tá dando errado nessa porra também é o tanto de ponto que eu tô para ter um menino criança pequeno tá lá aliás aí E dá tempo de fazer alguma coisa que você destriga aí. Faz alguma coisa aí que dá tempo sim cara, eu mesmo me respondo. E aí? Sonic, regular! Sonic, regular! Sonic, regular! Missão, regular! Sonic, regular! Sonic, regular! Moleque, moleque, moleque! O cara ativa o V-3 e dá especial. É legal, isso é muita mentira Não tem defesa não? Não tem defesa não Me chamou de novo Me chamou de novo Me dançar Mas não tem defesa não Um acima do Jihon Um acima do Jihon Não tem defesa não Mas não tem defesa A única defesa não lhe Esta no Jihon Eu quero te dar um duprosito Tô rapido O cara não é tão bom assim não. Ele não consegue jogar direito com ele. Fica esperto no V-trick dele. Só isso. Você viu o tanto de dano que vai eu... Agora eu tomei. Ah! Ah! Ele pulou sem bater, mano. Ele pulou sem bater, mano. Ah! Ali o soquinho. Eu vi o soquinho aí. Ah! Não dá pra ver nada estranho isso aqui, olha Pulei, pulei, caralho, pulei, porra Que bagulho rápido, desgraça, mano Sonic times! oretina viu, pulei, 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 pulei Pulei, 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 pulei Werrick Não vou nem deixar o vídeo até o fim, já era, tchau